Buenas, você aí que tá curtindo aí, ó, o Mestre Alga aí, o Sr. Gassim Portela aí nesses, nessa levada aí de acordeão, nesse treinamento aí, vem com, na minha rede social aí com muitos, muitos vídeos, muita, muita conversa, muito bate-papo, estou aí pra apresentar uma moda pra vocês aí, bem campeira aí, tomando aquele, aquele mate gostoso aí, tem um mate amargo aí, que sempre costumo cevar, todas as manhã, isso faz parte, manhã tá, de noite, sim, durante o dia, e vamos, como estou aqui com, com esse som, de toda esquina, vamos tocar uma bem, campeira aí, que é o Chote Laranjeira, A Mestre Alga aí 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 Amém.